Você vai passar de mãos dadas com uma pessoa do lado de alguém que um dia te fez chorar e te machucou muito. Olha, por favor, não ouça isso como algo vingativo, você querendo se vingar de alguém, nada disso. Apenas será a honra de Deus e a justiça de Deus se cumprindo na tua vida. Tem alguém que te fez chorar e te humilhou muito. Essa pessoa até feriu o teu coração, escuta que eu só vou falar uma vez, porque as coisas de Deus são muito sérias. A Bíblia diz que não é para dar pérola ao porco, tem pessoa que não tem fé, muita gente já saiu, mas você é uma pessoa de fé. E a tua fé fez esse vídeo chegar na sua mão, já coloca o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você. Coloca o teu nome ali, coloca amém, tá bom? Que eu vou depois direcionar uma palavra, eu vou direcionar ali uma bênção para você no teu direct, amém? Coloca amém aqui, clica no coraçãozinho. Você vai passar de mãos dadas, Deus vai colocar uma pessoa, uma companhia honesta, alguém que te ama e te respeita de verdade do teu lado. Você vai ser muito feliz no amor, vai ser muito realizada emocionalmente. E vai acontecer uma situação que você vai estar de mãos dadas com o teu amor, com a pessoa que o Deus escolheu para te fazer feliz. E você vai passar perto, eu não queria usar essa palavra, porque se isso fosse bom, nem sabe? Se isso fosse bom, não seria isso. Mas você vai passar do lado dele, que um dia te fez chorar. E quando ele vê, ele vai tomar um choque de realidade. Meu Deus. Quando ele vê você passando de mãos dadas. Ele vai ver o tamanho da besteira que ele cometeu. Ao brincar com a mulher que um dia o amou. Só que Deus está dizendo que isso não é vingança. Não vai ser, tá? Pelo amor de Deus. Não existe esse negócio, é, vou me vingar, não. Viva a sua vida. A tua nova etapa, a tua nova fase. Curta o teu momento. E deixa que Deus alinhará o propósito do céu com o propósito da terra. E você vai viver algo extraordinário em todas as áreas da tua vida, principalmente amorosa. E, naturalmente, haverá comentários. E ele, aquele camarada que te fez sofrer, que te fez chorar, que machucou o teu coração. Quando vê, aí vai bater a culpa. Aí vai pesar o emocional. Aí o remorso vai chegar, chegando. Só que vai ser tarde, que nem dizia a vozinha. Aí não adianta chorar pelo leite derramado, não. Mas o Senhor está dizendo que, sem pretensão nenhuma, só viva. Só viva porque você vai ter uma fase espetacular, diz o Senhor. Amém? Eu abençoo a tua vida amorosa e determino a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre o teu relacionamento.